A geração aconteceu em Cabedelo, onde teve apreensão, foi esse barco pesqueiro aí, foi? Deixa eu trazer aqui ó, barco pesqueiro com muito cigarro contrabandeado, deixa eu ir com o Charles Moraes direto de Cabedelo, olha a Marinha, olha o Charles, olha o Charles, vai o Charlesão! Oi Erli, a gente volta a falar sobre esse trabalho da Polícia Federal, juntamente com a Marinha do Brasil, que conseguiram, viu, aprender essa quantidade toda de cigarro contrabandeado, agora em pouco fiz a minha primeira participação de frente do porto de Cabedelo, E agora a gente está posicionado aqui em um pier, bem ao lado do porto, que nos dá uma visão diferente, uma visão mais de bastidor dessa operação conjunta, mostrar pra você, olha, esse primeiro barco, essa primeira embarcação que está à frente ali, que aparece, não tem relação com o caso, são as outras duas, uma preta que está no meio, a outra branca, e ao fundo a gente vê o barco da Marinha, que fez esse trabalho de abordagem a esses dois barcos pesqueiros, que segundo a polícia, estava ali com 40 toneladas de cigarros contrabandeados, ao todo 2.700 caixas, essa abordagem ocorreu, pra você que está chegando agora em nossa programação, a abordagem ocorreu ainda em alto mar, na divisa dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, a tripulação era composta por 12 pessoas, foram todas encaminhadas à sede da superintendência regional da Polícia Federal, aqui na Paraíba, a gente lembra que essas aqui são as primeiras informações, ao longo do nosso jornalismo a gente volta com outros detalhes, às 16 horas tem uma coletiva de imprensa da Polícia Federal, com mais informações sobre essa apreensão considerável de cigarro contrabandeado, a gente lembra que a pena varia de 1 a 4 anos de reclusão, Erli. É, obrigado Charles aí, não me entendeu, obrigado Charles, parabéns pelo trabalho aí, o repórter cinematográfico dele também aí, lá na cidade portuária, lá em Cabedelo, é, de 1 a 4 anos de reclusão, é quase nada, né, envolve uma operação que envolve a Marinha do Brasil, aí vai e prende, a pena pode chegar de 1 a 4 anos, a pena tem que ser mais severa, tá, deixa eu voltar pra Campina Grande, é isso, deixa eu voltar,